O meu filho, eu elaboro meu atrasso, até porque tu me saca Você não vai entender porque na renda eu sou um próspero Eu tô tipo Freud num barril de rap Eu vou com o anciano mais próximo apenas com o fósforo E aí, o cara vai entender o que é isso Até porque eu faço esse hip-hop e é o compromisso Então, faça o que está ali pra rascar o cegante Quando tudo fizer o resto eu peço, cadê o ranking? E aí, eu tô falando nesse beat Eu vou rocar um atrasso, porque eu lembro É, a peça está tudo bem, ok, ok Bem geral, ó Ô, 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 ô Eu faço o verso que você pergunta se é cadê o ranking Mas é irrelevante porque você começou Tô perguntando cadê em antes Eu chegando aqui pra batalhar com você Me pergunta onde é que eu tô? Será que eu me pergunto? Eu vou até me conter Destruo o free, você vê que eu sou sincero Até eu perceber que eu vim pra se quebrar Que a arte se perder é começar a se achar Vai se foder, sabe que eu tenho uma qualidade Se pergunta onde é que tu tá habitado, tá aí na minha faculdade E aí, eu vou fazer freestyle e literatura Eu falei de faculdade porque essa aqui é minha rua É a sua rua, pode ver, mas você vai retroceder Eu vou entender que reggae café é muito melhor que óbvio Por quê? Que tudo é suco que esse peso vai ser outro Não só quando é médico, é ensino a minha violência Parabéns, faço freestyle, mas na rima é sagá Espera que teu verso já passou ultrapassada E tua rima não sobrai E aí? Eu faço freestyle e eu tô na tag Torei o teu pescoço e vi uns via CTR Pode falar meu pescoço, mas tu se livra Até entender que a vontade disso é muito melhor que a unibra Porque cê se perdeu a cima instrumental Aqui é hip-hop e muito mais que o Minasal Até você entender que eu acabo com cada um de vocês Trefe, fofossado, tudo que merda que cê fez Puta que pariu, cê vai banhar que eu vou te matar Na economização de você Tudo que eu faço, a do álcool, sou um som de treca Não tem uma geração, mas a rima é clichê E vai banhar, vai retroceder Quando tenta me ganhar, mas nunca vai conseguir me superar A região de uma game, vou fazer freestyle Mas eu deixo cara na base, agora só o dos peixe Só faltou tudo e do tu, tu não tem flow Então fica peixe Eu tô muito fracassado, quer falar de no tu Mas agora eu procedei Tais falando com o pior da norte E o pior da ironia que é o do do NC Oooo Esse cara do rap já passou rato Não chamo um, mas creche que não tem um pato Do teu lado tem com a banca, ADDH HUUUUUU LI 가까, dahaighs UUU LI 가까 de cá rua Datar uma rua Tu choror assim, iam chegar, ele shall From Leo BBH que eu vou matar A ZPCB que dá pra eu desconco Porque posa minha boca nas costas Eu sou a, tu carrega meu mundo no meu ombro assumiu, é que eu quer procurar aqui A ZPCB que você improditeu Caio vai errar um negócio pra você Tu respeita com o vale, tá explicando tudo Forra que merda tu falou Sabe que eu vou fazer freestyle Matando esse cara tú que vai pra porra Tá dizendo que carrega teu puto nas costas, que carrega DDH, é Rikikota E sério, eu vou fazer pular e agora eu acho que é pular E o melhor do que tu é levado, e aí é que tem rap, eu tenho que passar Vai perceber que sou cruel, e eu te imbalo no céu Até perceber que meu pé, esse irmão, é muito mais revel Acho que é um Brooks e amigo, sabe que acaba o arco contigo Somos todos quando você vai confiar, e eu, assim, com a gente tá lendo Parabéns, vou fazer cristalinho, matando esse cara no trap E eu mato esse cara, isso é sensacional Chega pro Cuscelo, eu tô feliz, porque eu vou pro meu habitat natural E aí, vai falar o merda, eu mato esse cara, tua rima nunca trava Pena que a gente não tá na Índia, falando merda desse jeito, língua verbal do cão Faz a voz, olha o flash, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap, vem giving the child, VUUMRO, VUUMRO! VUUMRO! VUMRO! VUUMRO! 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 Itorreias, vergonha, imbala, imbala badass. Eigenmente, ba alright, oério! Vua, vvised, vergonha, venha gente. Não vai te arredo, é que nem tudo, a rima é tua unha, gravada Tu é cheboso, tu é devagada, e o caipada Se ataca e me xinga, eu acabo aqui putivo Mas lava a tua boca pra citar os teus amigos E aí eu vou além, fui olhar ao teu redor E nem amigos você tem Eu não tenho que ver com o teu futuro Até você perceber que meus amigos são meus cois Eu é teu próprio inimigo, tua mente é seu demônio Parabéns, sou verdadeiro, faz o meu style, mas joda esse cara me assa, eu não Eu sou o meu melhor amigo e tem o seu inimigo, é tua alma Sabe o que eu vou fazer, que os talimam também, se caramba devagarinho Era uma noite sem rua, eu não precisava de guia, leva meu caminho sózinho Se levar meu canapãozinho, pode pá, vou quebrar Até perceber que não é sujeito homem, pera, é santo O tempo é pra me refunder E a minha cidade é de meus amigos arrumados Veio que tal, meu, vai te fuder Sabe o que eu vou fazer, cara, mandando esse cara Minha rima já explica Tá se doendo agora comigo, antigo, tu fazia altas críticas Vai te fuder, sabe o que eu vou fazer Tu tá ligado agora, meu, tô em preposição Eu já passei do teu livro, é por isso que eu digo Eu tenho mais evolução Pode passar, eu vou só ser um por você Mas você vai retroceder Porque você é vacinal Você vai cair no chão E o cara que vai se tornar campeão Bando dos chapéus de palha Me encosta na matrícula Parabéns, vou fazer vista ali Mas esse cara agora na base Eu tenho o seu bicheiro Então vai saber se aqui é o Eric Chagã Com o espelho de uma garota Se tem perro Eu vou fazer vista ali Minha reta de cheira Tá dizendo que é decorada E vou dar duas capas, sabe Passando a primeira A tua morte vai ser a língua Desgraça Fala cada vez e não morre Você vai morrer na calma Você é uma serpente Enforçado com a língua Na própria alma Ooooooo Ooooooo